Olá pessoal boa noite gente olha que eu trouxe aqui para comer hoje com vocês esses hambúrgueres aqui caseiro que eu acabei de fazer com meu irmão gente ó é bem simples mesmo ó e ela tem certeza que tá super gostoso gente a gente acabou de fazer aqui a gente demais e olha gente e ovo tem hambúrguer né tem um ovo queijo presunto uma saladinha de alface com tomate gente estão servindo pessoal é hoje que eu vou me lambuzar toda vamos lá e aí e aí e aí e aí e colocar aqui molhinho nossa tá gostoso ketchup e minha maionese Um, 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 um. Um, 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 um Tem uma mostarda aqui também, ó. Não vou pôr não. Muito bom. Hum, gente, dá uma ventania aqui. Quatro horas em diante, o tempo virou. Começou a ventar. Muito bom até agora. Pro araná. Fui no mercado hoje, gente. Aí eu... Aí ele falou assim, meu irmão, né? O que a gente não faz no hambúrguer hoje, né? Aí eu fui, comprei as coisas e resolvi gravar pra vocês. Espero que vocês gostem, tá, gente? Tchau. 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 Vou tentar colocar esse aqui, ó, sujei, colocar um pouquinho, ver se dá o outro gostinho, né? Ó, gente. Fazer igual, igual a minha amiga Patrícia. Fazer vida oficial. Beijo, meu amor. Dá uma mordidinha, né? É o que ela fala. Dá uma mordidinha, pessoal. Hum! Ficou gostada. Ficou gostada. Vamos lá. Tá com fome mesmo, hein? Tá com fome mesmo. Gente... Meu Deus! Gente, que delícia desse hambúrguer. Tá com fome mesmo. Ficou muito bom. Vou fazer mais vezes. Top! Gostoso! Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração mesmo que vocês gostem do vídeo. Bem simples. Um hambúrguer bem simples. Super caseirão mesmo. Naquele que a gente pega as coisas no mercado e vai montando. Foi isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, já deixa seu like. Desculpa. Comenta, compartilha. E não se esquece, gente. Se inscreva no canal, tá? Vai estar me ajudando. Tá bom, gente? Abater um K. Tá? Tá bem pertinho já. Se Deus quiser eu vou conseguir. E é isso. Boa noite. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Beijo no coração, gente. Tchau! Tchau!